E aí, K-poppers? Tô de volta. Vix, Vix, tá de volta, seu comeback finalmente saiu e eu tô surtando, enlouquecendo, tendo um treco aqui pra ver esse MV. Eu já falei desse MV, acho que umas 5 reactions já, que eu quero ver esse MV, que eu tô ansiosa pra esse MV, que esse MV vai sair, vai sair, vai sair, não saía, e agora saiu. E eu não tô pronta pra ver. Ai, socorro. Eu não tô pronta pra ver, mas eu preciso ver. Então, vamos lá, e seja o que Deus quiser, e depois eu comento no final, ok? Go, go, go. Ai, meu Deus. Cave? Léo? N? Ah, meu Deus. O Léo? Ai, Léo. Eita, quem? E a sua voz? Ai, meu Deus. Eles estão... Léo! Para de voltar, velho. Eita, quem? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aí, gente. Muito bem, mas... Desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, meu Deus, eu tava esperando, velho. Nossa Senhora. Gente, esse Hulk vai Gente Ai, ele do céu Nossa, bobo Yuki Gente, o que você quer ver esse menino? Gente, o que você quer ver esse menino? Olha isso Ai, viu que dos travos? Meu Deus, esse menino Maria do céu Olha esse homem, senhor Ai, viu que? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Ai, viu? Olha essa coreografia, né? Olha aí. Ai, meu Deus. Ai, Eli. Olha o guardado da chuva. Eli. Olha isso. Eu sou eu. Fantas fix. Como acabar com o meu coração em 3 minutos e 28 minutos? Socorro. Cara, velho, socorro. Ah, senhor. Tá. Respira. Nossa, gente. Socorro. Senhor. Tá. Vamos tentar te simular pra falar um pouco disso. Cara, não dá pra falar. Não dá. Tipo, é meu Vix Dark, sabe? Vix Dark, Vix Dark, Vix Dark, Vix Dark. Tipo... Eu tô esperando isso há tanto tempo, velho. Tanto tempo. Porque vocês não tem noção. Não tem noção. Tipo, eu amei Lovequant. Eu amei Dynamite. Beleza. Mas ser meu Vix Dark, entendeu? Vix coloridinho pra Vix Dark é... É outro parâmetro, entendeu? De qualidade. Tipo, pelo menos pra mim. Tipo, eu amo Hid, eu amo Vudu, eu amo Error, eu amo... Um Anon. Sabe? Eu gosto de coisa mais... Mais negra, da vida. Mas... Mas, sei lá. Não sei nem o que eu tô falando. Mas, enfim. É, meus baias são o Léo e o N. E, tipo, o Léo me matou. E quem me matou, que me surpreendeu muito, foi o Ryuk. Gente, o que fizeram com esse maquinário? Ui! Ai, socorro, gente. Meu Deus. Pera. Eu vou rever esse MV umas 399 vezes. Porque, caraca. Velho, gente do céu. Eu tô sem fala. Gente, eu tô sem fala. Sério, é um buguei. Eu não sei nem o que eu tô falando. Desculpa, gente. Eu tô meio bêbada de Vix, tá? Vix faz isso comigo. É isso. Sei lá. Eu vou rever essa beleza aqui. Eu ouvi 359 vezes e... Ai, cara. Obrigada. Obrigada, John Fish, por trazer meu Vix Dark de volta. Obrigada, senhor. Como eu tava saudade disso. Ai, eu tô precisando respirar. Tá. Não dá pra respirar. Ai, meu Deus. Tá bom. É isso, galera. Eu vou parar de falar aqui, porque senão eu vou ficar aqui surtando e não vai resolver. Tá? Deixa o seu like aí embaixo, por favor. Comentem alguma coisa que vocês queiram que eu assista, tá bom? Eu não sei qual vai ser as próximas reactions, porque eu sinceramente eu não sei quem que eu vou acompanhar aí agora que vai voltar de comeback. Eu sei que a Axo vai voltar. Talvez eu assista, porque eu admito que Monster foi um dos PMVs que mais me agradou deles. Eu já falei que eu não sou a Axo L. Eu não tenho nada contra a Axo, mas eu gostei do MV de Monster. Block 1 não tanto. Então talvez eu faça a reaction deles, ok? E é isso, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aí pro canal, por favor, tá bom? E em breve a gente se encontra aqui de novo. Mua! Beijinho! Tchau! Tchau! Tchau!